Mas não, não, pera, eu já até tô gravando aqui e já vou falar, eu falei pro Dries, vou gravar, você vai gravar? E ele falou, grava também, pra quem dá melhor, usa o vídeo, mas ele sempre dá melhor pra você, você é um fudido Então, esse vídeo é meu, provavelmente o que ela já tá vendo no meu canal Caralho, irmão, sério Porra, eu tenho que lidar, então tá bom, eu vou ficar só ganhando ponto de drone Vamos disputar então, mano, vamos ver de quem que é esse vídeo, vamos ver de quem Beleza, disputa de pontinho O vídeo é de quem fizer 5K, o vídeo é de quem fizer 5K Ah, mas não fala isso, velho Não fala isso, que eu tô inspirado pra meter um 5K hoje Nossa, nesse mapa ainda? Não, faz tempo, né, irmão? Não tem uma partida Tá inspirado no 5K e aí tá, tá faz anos A gente faz o seguinte, eu vou pra um lado, você vai pelo outro, os dois usam vídeo Pronto, tá aí Aí a gente finge que tá em partida diferente, né? Ah, achei o arrependimento aqui, mano Ah, mas porra, eu também, ó, você que tá assistindo o vídeo de Rainbow aí Vocês que gostam de Rainbow, divergem de jogar no Rainbow, que já não é muita gente Porque, né, quando você gosta de Rainbow Você normalmente odeia a gente porque a gente estraga o jogo Assiste o vídeo nos dois canais, mané Dá dois likes, manda um print pra mim e pudriza E fala, olha aí, que delícia, os dois vídeos Assiste, ah É lógico que não Mas é que vai ter o cara agora nos comentários Agora cinco pessoas fecharam o vídeo Agora mais sete Eu prefiro assistir no canal do Driss, que jogou melhor Eu prefiro no canal do Pati, porque ele é mais bonito É, eu prefiro não assistir nenhum dos dois, porque eles estragam o jogo Opa, tem um cara... Ai, 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 ai Peguei o primeiro Nossa, quase nem bugou Foi avistado Vai onde minha princesinha? Não mata ninguém, Pati Ah, nem fuderam Nossa, que cagada da porra Ah, não, 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 não zumbou, zumbou Irra, aonde? No trem, no trem ainda Matei, eu me matei Ah, e vai levantar a mina Ah, ganhamos Nice, ainda contou minha kill Ih, do céu Olha aí Começou dando bom pra quem? Mano, e eu vou te falar Eu dei uma boquinha nessa... Na mina que me ruxou ali Foi uma cagada Sabe aquela dragada Que você atira, clica e puxa o mouse E acerta Linda Você provavelmente acha Odrês, dá um berro aí Beleza Dá mais um berro, por favor Mais um Assim, igualzinho Por favor Boa, é porque eu tava equilibrando nossas vozes Agora a gente tá com o mesmo volume de voz O jogo tá muito alto Mas é que eu não falo berrando Você não, o que? Eu não falo berrando Ah, mas tudo bem Aí tu equilibrou minha voz aí Vai parecer que eu falo berrando Aí todo mundo fica Não, mas eles estão muito baixos É muito difícil Essas coisas ali Eu sou meio burro Ai, falando de ser meio burro Os caras deixaram aqui A sala numa situação Desagradabilíssima Relaxa, é melhor pra mim Drag, você tá jogando Você tá jogando no mudinho Você deve estar perto Pra pegar os caras marotando Cadê você? É, mano Eu tava jogando no mudinho não Eu tava aqui olhando minha câmera Você tinha ficado bom Tem na gameplay do Mudoviski aí Não vem pra cima Acho que não, mano Não quero por isso você aqui não Sai! 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 Desnaceiro pra ti Desnaceiro pra ti Não vi não, mano Tô fechando aqui Tô jogando pelo time Pela vitória Quem tá de castor? É o GBRG aí Grande GBRG Não, mas é aquele pre-fire já Ih, rapaz, será? As pessoas estão atirando, mano Sou eu, mano Tava dando pre-fire num lugar Que nem dá pros caras virem Peguei Cê viu? Cê viu, mano? Cê viu, mano? Cê viu que eu acertei? Fui da hora pra caralho É, eu não vou pôr a caralho não Cê vai pôr a caralho? Eu não pôr não, irmão Não, 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 não Vai roubar, vai roubar, vai roubar Vai roubar Vai roubar Não roubar não, mano Que isso? Quem mandou o Silen Ced aqui? Tá fazendo, irmão? Tá doido? É, mole, mole Põe ali, ó Põe ali, irmão Tá fazendo muita graça Ai, vai, vai, vai Boa, botar a cara Botar a cara Sabia, mole Ah, deu certo Mentira Resta um Mentira, mentira, mentira Filha da puta Que cagaço Jack, é aquilo Aí pra você recuperar Você ia ter que não ir Ele tá lá com o que Se continuar nessa rádio Os inimigos te detectarão AFK base E o boludão não vai quicar Confia ou não confia? Confia não, mano Confia não, confia não Se eu morrer a culpa Você carrega Não, não confia não, mate Fala, Tatiana e você? Não foi, foi você, mané Fodido Acho que não, mané Jamais farei isso Lo, lo, conosco Ah, quase peguei essa aqui, o Easy Tava realmente AFK na base Os malucos, malucos, malucos Ah, tru da tru no bagulho, tiozão Ninguém mente no jogo, mané Os caras não são nossos fãs, não Se fosse fã nosso, já ia tá Tá, tá lá em cima Tá, tá, ia fazer até barulho de tiro, né Pá, pá, pá Regra do recruta É, cara Por que você tá na minha frente? Ah, você deu uma assiste Deu uma assiste, né, mané Daquela que você roubou mesmo Olha, exatamente 50 pontos Agora eu vou ter que dronar e achar o Contente Não tem outra escolha Os caras ficam o dia inteiro junto Aí chega na hora de gravar Tá todo imbecil Não rompe na trampa para não regalar É, al final, de agar Ou lehe, do bebele Deu peru lei Deu peru lei Nem fudendo que já acharam a bomba Beleza, achei Ih, gusão E aí a disputa continua, já. Ah, não dá mais ponto ficar marcando infinitamente? Não. Eles tiraram isso. Inclusive, quando você marca pela primeira vez, o time inteiro ganha. Ah... Isso aí pra ganhar a ponta era sensacional, né, mano? Nossa senhora. Toda a parecida tava eu lá, como se eu tivesse carregado. Ninguém sabia que eu tinha só marcado 80 mil vezes, cara. We have stayed it. Eu não sei onde fica a câmera nesse mapa. É aquela... Teve uma... Ah, não. Teve uma rotada, não. Drone pronto. Padrezinho, vou te dar essa kill, hein? Na direita tá quebrada a parede, correu um Hulk. É... Vou ver se tem banheiro, porque aí você pode entrar sem se preocupar com o banheiro. O banheiro tá clear. Então você não precisa se preocupar com o banheiro, mano. Ah, não. Mentira, mentira, mentira. Foi meu drone no banheiro. Ah, errei! Eu pinei! Não! Não, ma frente! Não! Putz, o cara é de costas, velho. Nossa, que pinada. Ai, o cara mandou bala no meu peitola. Meu Deus do céu, velho. Não. Tá brincando de gostarinha? Porra, é imortal, mano. Carregando munição! Eu fiquei com de vida, Patife. Cadê? E você está... Ah! Ah! Patife, mas se mora duas, eu não me enrogo, mano. Carregou a partida, sim. Tem que ver que o Patife é pica. Carregou não, Patife. Carregou não! Matei dois na Claymore e ganhei a Pro League. Não sou o Patife. Ixi!